Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, é que taca forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mal Tinha agora o 212, vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai A gente te diz que a minha cama Joga essa ruta na minha direção, piranha E no outro dia, ligue e fale que me ama A gente te diz na minha cama Joga essa ruta na minha direção, piranha E no outro dia, ligue e fale que me ama Joga essa ruta na minha direção, piranha Sabe que é certo ou tá gostando a bamba E no outro dia liga e fala que me ama Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Uma porra nenhuma, só quer isto que meu dinheiro Uma porra nenhuma, só quer isto que meu dinheiro Uma porra nenhuma, só quer isto que meu dinheiro Uma porra nenhuma, só quer isto que meu dinheiro Vem pra quem tá me notando aqui no Insta Se quer minha fã, diferente, blogueira recém-te Vem pra quem tá me amando Vem pra quem tá me amando ote minha vida Vem pra quem tá me amando O que é isso? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Se você quer o que? Meu Deus, eu vou te fazer Você é foda Será que dá pra entender? Meu Deus, eu vou te fazer Tanto se quiser Só logo pra você lutar É difícil entender Eu vou ter que desenhar Você tem que dar a minha Acerca É bola no teu andar Sem parar É difícil entender Eu vou ter que desenhar Você tem que dar a minha Acerca É bola no teu andar Sem parar É difícil entender Só logo pra você lutar É difícil entender Eu vou ter que desenhar Você tem que dar a minha Acerca É bola no teu andar Sem parar Despegar e se apaixonar Despegar e se apaixonar Vida Só me diz aonde Vamos trombar Só você sabe me andar Só você Vida Só me diz aonde Vou te encontrar Aonde Vou te empurrar E se apaixonar Que você tem que dar O que você tem que dar Acerca É uma Só me diz aonde É uma Acerca É uma Acerca É uma Acerca Paixão na tinta, tá bom, 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 paixão O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL